Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente! Hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui que eu tô toda azul na minha irmã, porque azul é a cor preferida dela, então a gente vai fazer essa maquiagem nela. Vou começar preparando a pele dela com esse primer da Luzi. Minha pele ficou mais clara, né gente? Agora eu vou vim com essa paleta que é a Sky da Ruby Rose e vou usar esse tom aqui mais escuro e vou escurecer o cantinho do olho dela. Fecha o olho e olha pra mim, cabecinha virada pra mim, amor. Aí. Agora eu vou vim com esse outro azul um pouco mais claro e vou fazer o côncavo dela. Fecha e olha pra mim. Fecha e olha pra mim. Fecha. Calma. Não está bem na reação? Fecha. Olha para a outra. Agora eu vou vir com esse tom aqui de brilho e vou fazer o cantinho interno dela. Agora eu vou passar um rímel nela. Pode fechar? Pode. Não, abre, né? Eu esqueci. Aí, com cuidado. Aí, tá perfeito. Agora vamos fazer o outro. Tá parecendo que eu coloquei os cílios. É, amor. Ficou bonito? Agora eu vou fazer a sobrancelha. Vou usar essa canetinha aqui. Que canetinha? Um lapisinho. Deixa eu ver. Você abre e fica assim? Bem de levinho eu vou fazer. Olha para mim. Ai, que lindo. Você tem que baixar mais um pouco para aparecer com o suco. Agora deixa eu fazer a outra. Olha para o outro lado. Aí. Aí. Pronto. Essa não está aparecendo. É por causa dessa franjinha. Eu não tenho franjinha. Tenho sim Eu não tenho É porque você é maior Quando eu crescer eu não vou ter mais franja Ah, se você quiser ter, você pode É Eu não vou querer pra ficar igual minha mãe Caiu lá Caiu, peraí que eu pego Deixa eu ver se roda Peraí, deixa eu pentear a minha sobrancelha Porque você fez muito forte, né? Ah é? Certo Não É porque sou a mais forte, né? Que é a minha de criança Sim Agora eu vou vir com essa sombra iluminadora da Ricoste E vou passar no canto Na parte inferior do Abre Aí Não tá totalmente igual aqui Peraí, eu vou limpar, né? Deixa eu ver pra fazer aqui primeiro O excesso de mais Então tem que olhar pra cima pra limpar Aí Pronto Tá igual agora? Tá É porque você não deixa Aí não tem como Você vai ficar piscando Deixa eu pensar agora É que eu sou criança Eu não consigo ficar assim igual você, né? Consegue sim É só querer Às vezes Às vezes eu não consigo Quando eu fico sentada em tralecer Agora eu vou usar esse corretivo nela Olha pra mim Olha pra mim Continua olhando Olho lá pra cima Lá pra cima Vou só segurar a tua cabeça aqui atrás Porque Porque Senão você fica balançando Não precisa abrir a boca Fecha Quer dizer Olha pra cima Você fica o fundo de toda Continua olhando lá pra cima Eu vou espalhar aqui embaixo Olha Vou passar aqui no cantinho Com a boca aberta É Tá bom? Bom Agora eu vou vir com essa paleta de pó Deixa eu ver que cor que eu acho que dá pra você Eu acho que é Deixa eu pôr meu braço É essa É essa? Não Essa tá muito escura pro teu rosto É Qual que é? Que tal essa? Deixa eu fazer o teste Olha pra mim Não vê essa Não, não É a bochecha Ah, eu acho que deu, né? Deu Então vamos nela É mais forte Olha pra mim Como que eu tenho Rosto de bebê ainda? Eu nem tenho pele de bebê E você fala isso? É que você não pode passar base ainda Ela queria passar base, gente Mas eu acho que base não é bom ainda Pra ela passar E olha esse rostinho de bebê ainda Eu não tenho nada Você que tem rosto de bebê Que bom É E eu também não vou ter nem uma base Que vai dar com o tom dela Porque ela é um pouco mais moreninha do que eu Ou seja, é da mesma pele do que eu É E aí então eu vou passar só Mas eu sou mais Um pouquinho mais escura do que você, né? É Deixa eu passar Elas são um pouco mais moreninha do que ela Agora olha pra mim Olha pra mim Fica olhando pra mim pra eu ver Meu pé tá doendo Onde eu ainda não passei É Tem que sentar assim Ai, meu Deus Pode voltar Agora olha pra mim Agora olha pra mim Olha lá pra esse mão Pra eu passar aqui embaixo do olho Agora eu vou vir com esse contorno da Ruby Rose Fazer o contorninho dela Olha pra mim Precisa fechar o olho nesse, né? Não Aí O outro lado Tá cheirando Não gostou do cheiro do bronze? Não Pronto Gostei mais do cheiro Agora olha pra mim Do azul Gostei mais Agora a gente vai passar o blush Que é cheio de bolinhas É Quer passar isso sozinho? Quer Esse você sabe Eu não sei Tem que ficar meio Deixa eu Não, olha lá Olha aqui na câmera e faz Aí Tá bom já Senão fica muito forte Pega mais um pouco Senão não tá aparecendo Tá aparecendo sim Manu, tá aparecendo Um, dois, três Um, um Pronto Deixa eu Deixa eu dar uma arrumadinha Que é mais aqui pra cima Olha o blush É aqui, ó Nessa bochechinha Aqui, ó Sorri pra você ver Tá vendo essa partezinha que levanta É aqui que passa o blush Aqui, ó Mas também pode passar aqui Porque Ali era o contorno Ela é a bochecha Agora vamos pra melhor parte Qual que é a melhor parte? Brilha O iluminador Já aprendeu Já Mas antes Eu vou espirrar um pouquinho de bruma No rosto dela É porque senão fica muito Muito Brilhoso, né? Não, isso aqui é pra deixar mais brilhoso ainda Aí senão fica Assim, nem aparece Brilha É, nem aparece Tem que aparecer muito, né? É Pra onde você passa? No rosto todo Ai, meu Deus Até vai Fecha Que lado Você espirrou até na minha boca É Ah, pra boca brilhar Deixa eu dar Pronto Agora a gente vai passar esse iluminador Da Ruby Rose De novo, isso? Essa marca é a que eu mais gosto, eu acho Então eu tenho vários produtinhos dela Eu prefiro essa daqui Que tem azul É, Ruby Rose também É a mesma marca Eu gosto desse Porque tem a paleta azul Rosa, vermelho Tem todas as coisas As das paletas Tem marrom Só tem as paletas delas Então eu vou levar um pouquinho mais E olha pra mim Isso, pra eu iluminar aqui E outro Iluminar aqui também Olha pra mim, pontinha do nariz Você sempre faz isso em mim e você É, pontinha do nariz tem que brilhar E abaixo da sobrancelha um pouquinho Fecha o olho Aí E pra finalizar Falta só o batom É esse? Não Você cola Cola de De cílios Desses cílios daqui É Tá novo no seno Porque eu vou só hoje, né? Agora levanta um pouquinho mais Olha o batom Esse com Esse aqui que é o que eu tô Pra gente ficar bem igual Vai Não, gente Tá igual Sim, então Falta só o batom Pra gente ficar idênticas Mas eu não passo base, né? É, mas você tá linda A gente vai passar esse batom aqui Que é o Caputino da Antonieta Caputino? Caputino Eu nem vi um batom Caputino Vai, olha pra mim Tem cheirinho bom Tem gostinho bom também Faz um Faz um O meu preferido Sabe qual? Qual Cheirinho? Esse Esse? É Você é muito bom Morreu ou não? Morreu um pouquinho Você nunca é bom no batom Não, eu sou péssima de passar batom Eu sei passar Pronto Agora a gente vai vir O brilho Com o brilho Da Ruby Rose Que é o número 53 53? Isso Qual que é o número desse? Não, é que é nome Esse aqui não tem nome Esse tem número E esse tem nome Esse é Caputino Esse é 53 Entendeu? Agora vem mais perto Mas o Você deixa cair na sua calça Tá bom Agora vem Faz Olha pra mim E em cima Boca Faz E pronto, gente Essa é a maquiagem de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente pretende gravar mais juntas em breve Né, Manu? Sim Eu vou fazendo ela E ela vai fazer em mim E você já fez Acabei de fazer Não Outro dia Você vai Eu vou fazer em você E você faz em mim Tá Combinado? É lá na quinta-feira É, então deixa aqui nos comentários O que mais vocês querem Que a gente grave Que outras cores de maquiagem Né? Põe dourado Dourado? A gente nunca usou dourado A gente pode gravar dourado, então Dourado sem rosa Que eles pediram Dourado com rosa Aquele dia Do dia dos amores Do dia dos namorados É, vamos fazer uma enquete O que que é enquete? Pergunta o que eles querem A gente faz lá no Instagram É, a gente faz lá no Meu Instagram Não, você não tem Instagram Amorzinho Não, é que Eu já gravei um vídeo Dois vídeos Ah, senão você não aparece Uma abri um saquinho E outra eu fiz o maquiagem E eu fiz rosa Pro dia dos namorados Da minha irmã O que que você tem que falar agora? Pra as pessoas fazerem? Dá o seu like Se inscrever no canal E nos seguir Tchau Tchau, gente